Bom dia, boa tarde ou boa noite, hoje 10 de agosto de 2018, eu passei aqui para mostrar para vocês nosso varalzinho aqui atrás de plantas, essa planta se chama Tostãozinho, tem outros nomes também, nome científico, entendeu? Mas aqui no Rio de Janeiro a gente chama ela de Tostão e esse Tostão que está aqui atrás chegou aqui para a gente, para a gente usar no jardim vertical que a gente tem aqui e também para usar como forração de vasos, entendeu? E também usar desse jeito assim vasos pendurados, é uma planta muito versátil, ajuda muito nas jardinais, aqueles lugares que a terra está de amostra e a gente joga ela, não precisa nem plantar, a gente joga ela por cima, ela alasta e faz aquele fundo ali, muito legal. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, curta a nossa página aqui do Facebook, temos também um blog chamado cadutatiblogspot.com, que a gente fala de planta também, temos nosso Facebook, Roberto Lima, entendeu? E é isso, até a próxima!